Queridos irmãos e irmãs, é uma alegria estar com vocês aqui nessa comunidade, visitá-los aqui na Diocese de Campo Limpo e compartilhar um pouco com vocês da Palavra de Deus. Nesses dias nós estamos meditando a oração sacerdotal de Jesus. Que é a oração feita por ele no Horto das Oliveiras, uma oração intensa, uma oração profunda, uma oração teologicamente muito densa. E nessa oração, no trecho que nós lemos hoje, ele diz ao Pai, Pai Santo, Eu não te rogo somente por eles, ou seja, pelos apóstolos, mas também por aqueles que vão crer em mim pela Palavra deles. Ele está orando pelos cristãos de todos os tempos, por aqueles que hão de crer na doutrina dos apóstolos, é muito bonito isso, porque Jesus valoriza aqui a fé, por todos os que hão de crer, porque a fé, no Novo Testamento, é essa atitude de entrega total, de um derramar-se em Deus, de um depositar a própria existência nele. Então a fé implica a consagração de toda a nossa existência. Ele diz, Eu oro por eles, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. É muito interessante que Jesus aqui tenha uma intenção clara a orar por nós. E a intenção é que sejam um. Ut unum sint. Que sejam um. Mas, não com uma unidade qualquer, porque nós poderíamos criar um tipo de unidade humana. Por exemplo, os torcedores de um time de futebol constituem uma certa unidade. Nosso país, por exemplo, que é um país tão ligado ao futebol, quando nós temos a Copa do Mundo, país inteiro se une para torcer pela seleção. Mas é uma unidade humana. Nós podemos criar muitos tipos de unidade humana. Uma unidade baseada na nossa vontade, no nosso desejo de ser um, no nosso desejo de fazer algum tipo, de convívio, de cooperação, etc. Podemos fingir que não existem as divergências, que não há distinções. Podemos diminuir o botão do contraste para que tudo fique um pouco pasteurizado e já ninguém mais perceba o que é uma coisa ou outra. Mas não é essa unidade que Jesus está aqui pedindo ao Pai. para que tudo seja um comum. Tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, esta unidade é resultado da nossa união com Deus pela fé. Ele está orando pelos que crerão na doutrina dos apóstolos. Portanto, ele está falando de uma unidade na fé. Uma unidade que é a própria unidade com Deus. Ou seja, o que é que nos vincula a Deus? A fé. O que é que nos vincula a Cristo? A fé. Mas que tipo de fé? Uma ortodoxia morta? Uma fé feita apenas de conteúdo verdadeiro? Não. Ter a fé ortodoxa, a fé católica, é uma coisa importantíssima. Porque essa unidade da fé não pode ser uma unidade no fundimento. Nós temos que crer nas mesmas verdades transmitidas por Cristo. e hoje em dia praticamente ninguém mais dá importância para isso. Porque a fé virou apenas uma experiência subjetiva em que as pessoas creem ao modo seu. Ah, não, mas eu acredito nisso, mas não acredito naquilo. Eu sou católico, mas ao mesmo tempo eu acredito no espiritismo, na doutrina da reencarnação. ou eu sou católico, mas eu não concordo com tais doutrinas da igreja, etc, etc. Isso não é efetivamente a unidade da fé. E essa unidade da fé é absolutamente essencial para que nós tenhamos unidade com Deus. Mas não basta uma unidade teórica do pensamento. É preciso que a fé seja viva em nós. que a fé produza em nós uma verdadeira união com Deus, uma comunhão verdadeira com Ele. A fé é luz que tem calor. E esse calor é o amor divino que começa a arder em nós quando a fé sobrenatural brota no nosso coração e nós a cultivamos mediante a oração. Ora, isso não é uma obra nossa. O homem não consegue dar-se a si mesmo a fé. A fé é um resultado da ação do Espírito Santo em nós. É São Paulo quem Lolo diz em 1 Coríntios capítulo 12 quando ele afirma que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito Santo que insufla em nós e por isso ele tem esse nome Espírito. Espírito pneuma em grego ruar em hebraico significa vento. Assim como Deus soprou o seu vento em Adão para que ele pudesse se tornar um ser vivente uma alma vivente como diz o texto do Gênesis Deus sopra em nós o seu Espírito para que nós sejamos sobrenaturais para que nós tenhamos a vida de Cristo em nós para que não sejamos apenas portadores de uma vida biológica natural mas para que nós tenhamos a vida sobrenatural vida que opera em nós como diz São Paulo aos romanos de fé para fé ou seja qual é a obra do Espírito Santo em nós? A obra do Espírito Santo é nos levar da fé inicial que nos vincula a Cristo a contemplação que é a fé perfeita que é a fé levada até o seu último termo mediante a qual nós experimentamos Deus com todo sabor com toda intensidade para que ele efetivamente seja o centro do nosso ser essa fé sobrenatural é o início da contemplação e a contemplação é a santidade consumada é quando nós chegamos verdadeiramente a santidade portanto quando nós falamos que o Espírito Santo é santificador o que nós estamos querendo dizer com isso? que o Espírito Santo nos conduz de fé para fé que o Espírito Santo vai abrindo em nós a visão sobrenatural da fé para que nós portanto conheçamos a Deus não apenas ouvir falar mas o conheçamos de fato na intimidade do nosso Espírito o Espírito Santo faz isso conosco desde que nós recebamos o seu sopro ou seja desde que nós vivamos uma vida verdadeiramente espiritual e esse é o nosso desafio porque nós encontramos mil e uma escusas para não nos dedicarmos a oração nós nos entregamos a agitação exterior é muito interessante que o livro de Jó nos descreve um diálogo impressionante entre Deus e Zatã Satanás Deus diz a Satanás de onde vence ele diz vem de dar voltas pela terra e é muito interessante que quando tudo é destruído na casa de Jó é destruído por um redemoinho pela força de um redemoinho ou seja o espírito maligno é o espírito de agitação é agitação pura é agitação permanente é a inquietação é a própria perturbação é a total dissolução da nossa alma dispersa entre mil e uma coisas e o resultado disso é que a nossa alma permanece seca espalhada entre as coisas do mundo entre mil e uma preocupações entre tantas e tantas e tantas ocupações externas nós queremos trabalhar nós queremos vender nós queremos comprar nós queremos lucrar nós queremos fazer nós queremos aparecer nós queremos galgar nós queremos tirar proveito nós queremos avançar dos nossos objetivos e estamos com a alma o tempo todo refém das agitações exteriores e por isso nos tornamos presa fácil satanás incapazes de uma vida espiritual quando nós abrimos a escritura o que nós vemos é que no princípio criou Deus os céus e a terra a terra era em forma vazia e o Espírito de Deus pairava sobre as águas pairava ou seja ele não é um espírito de agitação São Paulo diz que o fruto do Espírito é caridade alegria paz e quando nós voltamos para o livro do Gênesis nós vemos que terminado o dilúvio Noé soltou um corvo o corvo não voltou e depois soltou uma pomba e a pomba voltou com o ramos de oliveira na boca por que que a pomba voltou? porque diferentemente dos corvos que comem carniça a pomba é pacífica é serena basta chegar perto dela para espantá-la e acerca disso disse São Paulo não apagueis o Espírito Santo não extingais o Espírito Santo em 1 Coríntios 5,19 justamente por que sendo o Espírito de Deus Espírito ele é sutil suave delicado manso doce aprazível educado cordial ordeiro livre ele não habita numa alma agitada e tampouco está entre as mil e uma atividades do mundo Marta Marta tu te agitas e andas preocupada por tantas coisas mas uma só coisa necessária Maria escolheu a melhor parte e ela não lhe será tirada essa melhor parte essa uma só coisa necessária é Deus e por isso Jesus diz que eles sejam um como eu e tu somos um que eles sejam um em nós ou seja que eles estejam em ti que eles saiam da pluralidade de todas as coisas e sejam conduzidos docilmente pelo Espírito para a nascente do ser para a unidade do divino o mistério da unidade em Deus é como que aquilo que Santiago diz e São Paulo diz na carta aos romanos ó profunda riqueza do saber e do conhecer de Deus quão insondáveis os seus juízos e os seus caminhos quem conheceu o juízo do Senhor ou quem se abalançou em dar-lhe algum conselho ou seja a unidade em Deus é o fundo do Deus mesmo é o interior é aquilo que constitui por assim dizer o chão de Deus é a unidade das três pessoas divinas é a substância divina que é una nós só podemos chegar a contemplação do uno quando nós deixamos para trás a multiplicidade de tudo isto é a santificação a palavra santo significa separado separado do que? separado do múltiplo para estar consumado no uno mergulhado na unidade de Deus desse Deus que é Espírito e que portanto não tem forma não tem figura que é insondável que é indizível que está para além de qualquer coisa que possa ser imaginada e sobretudo pensada é aí que está a unidade ela é a unidade de Deus em Deus é uma unidade que começa na fé e desemboca na contemplação é isso que Jesus chama de unidade perfeita de unidade que contrasta com a multiplicidade do mundo é isso que ele diz que eles estejam comigo onde eu estiver que eles vejam a minha glória o que significa a minha glória glória que me deste antes da fundação do mundo que glória é essa? é a glória do divino é a glória da deidade de Deus é a glória que é a substância divina eternamente compartilhada pelas três pessoas da trindade essa é a glória é o ser de Deus é o ser mesmo de Deus queridos irmãos conhecer a Deus como diz Jesus não é possível ao mundo o mundo não te conheceu pai justo mas eu te conheci e estas também conheceram que tu me enviaste eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles o nome que é o oposto do mundo é a própria substância divina é o inefável é quem Deus é é aí que nós devemos morar é aí que o Espírito Santo quer nos conduzir é nesse lugar de paz nessas águas tranquilas para as quais o bom pastor Espírito Santo conduz as nossas almas para que nós possamos simplesmente nos encharcar do ser de Deus que nós nos possamos deixar guiar pelo Espírito Santo para essa condição maravilhosa eterna então nós teremos entendido o que é unidade que está muito além dos arremedos humanos e de tudo aquilo que nós possamos construir com as nossas forças améns 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 Obrigado.